Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de livros para 2016. Hoje eu vou mostrar nove livros que eu separei para ler em 2016, não necessariamente nessa ordem e eu não vou falar muito sobre eles, porque eu gosto de ter surpresas durante a leitura, então não tenho costume de ficar lendo sinopse. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é a biografia do psicopata Charles Manson. Já vi muita gente falando desse livro que ele é super completo, que ele é muito bom, vai falar sobre a infância, os assassinatos, tudo sobre o Charles Manson e eu tenho muita curiosidade para ler esse livro. Outro livro que eu quero muito ler em 2016, creio eu que dessa pilha ele vai ser o primeiro a ser lido, é Revival do Stephen King, acho que foi o último lançamento dele aqui pela editora Suma de Letras e gente, que capa maravilhosa, olha, olha, muito lindo. Eu não sei nada sobre esse livro, não procurei saber, não quero saber, quero ter surpresas e parece que é bom, já ouvi gente falando que é bom. Então, creio que vai ser uma das primeiras leituras dessa pilha. Outro livro que eu quero muito ler e tem uma edição maravilhosa é esse daqui, da Jenny Austin e tem três histórias dela nesse volume, que é Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Eu não sei se eu vou ler as três histórias esse ano, porque, gente, a edição é maravilhosa, mas olha essa letra. Vou demorar anos com essa letrinha e com esse espaçamento, então, isso me desanima, eu não sei se eu vou ler as três histórias esse ano. Vou tentar. Porém, como eu quero muito ler Orgulho e Preconceito, o que que eu fiz? Eu comprei o filme, por que, gente? O filme vai ficar aqui, eu vou olhar pro filme, aí vou pensar, tenho que ler o livro, porque eu não posso ver o filme antes de ler o livro, então vou ficar nessa coisa, aí eu vou acabar pegando o livro pra ler e pronto, acabou. Boa ideia, né? Outro livro que eu quero muito ler esse ano é Serial Killers Anatomia do Mal. Esse livro tá numa edição muito linda também e eu quero muito ler. Pelo que eu dei uma olhada aqui, fala sobre vários casos de psicopatas e também sobre eles. E eu quero muito ler esse livro porque eu gosto de estudar sobre o assunto. Outro livro que eu quero muito ler, eu comprei, gente, no lançamento. E até hoje eu não tive coragem de pegar e ler, então eu coloquei nessa lista pra mim criar vergonha na cara e ler logo o que é Vida e Morte, aquela edição nova que tem Crepúsculo e a Vida e Morte, novo lançamento. Pelo que eu sei, é a história de Crepúsculo, só que os personagens, a autora trocou o gênero, então o que era mulher virou homem, o que era homem virou mulher, e que as coisas que incomodavam em Crepúsculo nela, que ela não gostava, ela consertou nesse livro. Então eu tô com muita expectativa porque eu sou fã de Crepúsculo, me julguem, e eu quero muito saber o que que ela fez nessa história. Outro livro que eu quero ler em 2016 é Melodia do Mal. Como eu quero começar a ler os livros desse autor, que é o John, e eu não vou falar sobre o nome dele, que é muito difícil, eu escolhi esse livro como o primeiro. Eu não sei praticamente nada desse livro, eu amei a capa e parece ser algo de terror, e eu vou ler logo. Como eu gosto da escrita da Annie Rice, eu resolvi arriscar e coloquei um livro que muita gente não gosta, muita gente mete o pau, que é Os Desejos da Bela Adormecida. Parece que ela escreveu com pseudônimo na app e tal, mas vai contar, pelo que eu entendi aqui atrás e deu uma lida, vai contar a história da Bela Adormecida, só que vai ser uma história erótica. Como o meu amigo me indicou, ele falou que essa trilogia, que é uma trilogia, é muito boa, é sensacional, eu resolvi arriscar, porque afinal, né gente, é Annie Rice, eu quero ler todos os livros dela, e depois eu venho falar pra vocês o que eu achei. Outro livro que eu quero ler em 2016 é um livro que eu tinha decidido que eu não ia ler, porque todo mundo que fez resenha falou alguma coisa sobre esse livro, falou que era triste, que tinha chorado, aí eu falei assim, ah, não tô afim de ler livro que me faça chorar, pelo menos no momento. Mas como vai lançar filme no meio do ano, então eu resolvi colocar na lista que é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Morris, nunca li nada dela, mas todo mundo fala super bem desse livro, porém tem essa coisa, né, que você às vezes chora, e eu sou mole, eu choro pra caramba, mas eu coloquei porque vai sair filme no meio do ano, parece que é no meio do ano, não sei. E como eu gosto dos atores, eu resolvi dar uma chance, falar, vamos lá, Samara, vamos chorar, vamos ler, e tá na minha lista. E por fim, o último livro que eu coloquei na lista é Dexter, porque eu amo a série, eu vi a série toda, sou apaixonada, então resolvi dar uma chance aos livros, não dá uma chance não, né, eu resolvi por curiosidade ler os livros também, porque eu quero Dexter de volta na minha vida. Amorzinho. Então, gente, essa é a minha singela pilha, não sei se eu vou dar conta de tudo, porque eu tenho mania de passar na frente alguns livros, mas espero ler todos esses livrinhos tchucinhos em 2016. Essas foram as minhas escolhas para 2016. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like pra ajudar no canal, compartilhe em suas redes sociais, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos vídeos. Nossas redes sociais vão aparecer aqui embaixo e na descrição do vídeo. E, claro, deixe nos comentários quais livros vocês querem ler em 2016. Se vocês já leram algum desses que eu citei, deixe sugestões de qual livro eu devo começar a ler e vamos conversar um pouquinho nos comentários. E beijo, até o próximo vídeo. Dein e-ang-string.